Eu com estes bebês faço uma dança que zamba Eu é contonda, contonda, não dá mesmo para parar Eu com esta dança Faço um coração Agora vou sair Tudo, eu estou a brincar E eu estou a ouvir músicas Estou a brincar E a esconder E a esconder assim E eu estou a mandar para o chão Obrigada Eu com esta música Faço um chapéu Um chapéu Um chapéu Eu com este chapéu faço uma comida Um, 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 um Eu gosto muito de dançar Eu gosto muito de dançar Eu com esta dança Faço os óculos Eu com estes óculos faço uns fones Eu gosto de cantar Eu com estes fones Mato toda a gente Eu gosto de cantar Eu gosto de cantar Eu sou de cantar está a saltar e saltou Isso... Isso é outro. Isso é outro.